Seja bem-vindo pra mais um vídeo de hoje, vocês gostam mesmo, né? Gostam de ver eu passando o hype nesse desafio. Hoje é a cor laranja, eu não posso tocar e nem encostar na cor laranja. Seja o seu like aí, se inscreve, compartilha e chama os amigos pra assistir o vídeo, hein? Tô vendo que você não tá chamando, chama os amigos, uai. Bora lá então que eu vou começar o desafio, cor laranja não pode, tá? Nossa! Pivote post, uai. Não vai ser nada laranja aqui não, ou tem? Ou tem não, esse aqui é amarelo, né gente, ó. Vocês não concordam comigo que isso aqui é amarelo? Tá, vamos passar aqui, porque o problema é que tá valendo skin também, entendeu? Tá valendo skin, vocês não tão sabendo a novidade. Então eu não posso contar, o que é que tem laranja? Ah, o ET é laranja, mentira! Mentira que esse ET é laranja, mano. Não, eu não tô aguentando. Véio, nem sabia que esse ET tinha, tinha o negócio... Ui, ui, mas ali embaixo é laranja, quase, hein? Quase que já é, Elvis. Tá, vamos passar aqui então. Eita, que é amarelo, que é amarelo, que é amarelo, que é amarelo. Eu pulei só no amarelo. Eu pulei só no amarelo. E aqui é laranja. Cuidado, cuidado, cuidado. Vou passar aqui e vou qualificar aqui, ó. Nossa! Nossa! Tão igual o Jack Chan hoje. Tão igual o Jack Chan. Só pulou no amarelo, fez tudo certinho, mano. Não tô nem acreditando. Agora vamos passar pra próxima partida agora. Hum, será que não ganha hoje? Não é possível. Mas aqui não tem laranja, né? Eu vou evitar de pisar nessas cordinhas aqui, que alguém pode falar e chegar... Não, mas é laranja. Eu acho que não é. Eu acho que não é laranja. Eu acho que tá normal aqui. Mas só que eu vou evitar de pisar, eu vou ficar só nessas cidades vermelhas. Mas se precisar, eu vou pisar, tá? Vou precisar, porque não é assim também não, né? Eita, cuidado, a galinha. Pisei na crise da galinha. Ó o ET, ó o ET. Gente, esse ET tá vindo só pra atrapalhar. Esse ET tá vindo só pra atrapalhar. Sai daqui, ET. Sai daqui, sai daqui. Aí, aí, aí. Aí, 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 aí. Nossa, caiu um monte de gente ali agora. Tá, boa, qualificamos. E GG, muito fácil, muito fácil. Será que é agora que eu vou ganhar um desafio em vídeo? Mentira. Não é possível, gente. É difícil, hein? Não, mentira. Não tem nada laranja aqui. Não, tem os canhão. Tem o canhão. Tem o canhão e as skins, que é o ET. Mas tem jeito, tem jeito. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá que agora a gente ganha, hein? Eu acho que agora a gente ganha. Mentira que vai ser a nossa vez. A nossa hora. É a nossa hora. Isso daqui é amarelo. É amarelo. Isso daqui também é amarelo. Não é laranja. Mas vou pular aqui, ó. Pra fazer a bolinha. E, mano, praticamente não tem nada laranja aqui. Porque as coisas que tem laranja é que é canhão e os negócios. Tá entendendo? As outras coisas não tem. Vamos lá, então. E agora? E agora? É a hora de ganhar. Hum, mas aqui é laranja. Aqui é laranja. Esqueci. Tá, vamos lá, então. Vamos passar aqui. Opa! Opa! Já começamos assim, ganhando. Ah, tá doando aqui. Gente, 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 gente. Ó, 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 ó. Eu sei que eu ganhei. Eu sei que eu ganhei. Mas eu vou tentar mais uma vez. Vamos fingir que nada aconteceu. Eu ganhei, 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 ganhei. Sinceramente, eu ganhei. Mas eu vou tentar de novo pra ver se tá certo. Nós tá com sorte hoje, hein. Ai, 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 ai. Só foi falar. Só foi falar. Não pode falar nada pro Istanbul que acontece. É, uai. Mas, ó, nós vamos pular aqui em cima desse corrimão, ó. Vamos pular em cima desse corrimão? Vamos chegar aqui. Ó, não pode pular no laranja, tá? Amarelo pode, gente. É, sempre ficando assim. Olha aqui, que é laranja. Nossa, que perigo, hein? Que perigo. Tem laranja pra lá e pra cá. Ó, aqui o negócio tá mais complicado. Porque eu vou ter que fazer aquela bula lá, improvisada, né? Que é a bula assim, ó. Tipo, uuuuh. Nossa. Pegamos, pegamos certinho. Pegamos certinho. Pulou aqui. Roxo pode, né? Roxozinho pode. Normal. Agora nós vamos ter que pular nesse corrimãozinho que é amarelo. Eita, eita. Eu podia passar ali, podia. Mas ele é meio que laranja, né? E agora é pular aqui e chegar a fazer aquela tática, né? Aí, ó. Pronto. Muito simples. Nossa, aquela tática ali de passar no final funciona em qualquer um, né? Nossa, tô muito feliz. Porque se não tivesse esse negócio, não ia dar certo da gente passar. Passamos, velho. No mapa assim que mais tem cor diferenciada. Que mentira. Opa, Space Race. Nossa. Ali tem laranja. Aí tem muito laranja. Tem muito laranja mesmo. Aqui a gente vai ter que ter que ter cuidado redrobado, redrobadíssimo, né? Vai ser que é um negócio meio difícil. Mas vamos lá, vamos lá. É só não encostar nas coisas. Laranja e pronto. Gente, vocês acham que esse desafio é fácil ou não? Depois vocês comentem pra mim. Opa, é fácil. Eu, assim, eu tô achando, assim. Tem as suas complicações, mas também tem as suas facilidades. Olha. No ar, sapato. Mas é sério, velho. Tô falando sério que vocês... Vamos passar aqui. Então, coitado do ninja. Ele foi voando. E hoje minha internet tá boa, hein? Boa pra jogar Free Fire. Sandpin tá doido? Meu Deus do céu. Meu boneco... O pessoal tá pulando e eu só tô vendo eles pulando daqui 3 segundos. Eu sei que é pouco. Não é pouco não. Sem é muito mesmo. Não sei como é que tá dando negócio ali de laranjinha. Ou não. De vermelho, né? Laranja. Não, nem pra falar. Ele não pode. Vamos lá, então. Pulamos aqui pra cima. E agora, olha o 360 espacial. Vamos lá, então. E pronto. Passamos. Muito simples, gente. Muito simples. Mas tem as coisas laranjas, assim. Ali, então, ó. Ainda valeu que esse portalzinha tinha. Mas é só passar por baixo que já tá resolvido. Nossa. Block Dash. Pode estranhar. Hoje o Istanbul tá estranho, hein? O que é isso? Não, mãe. Não pode parar um negócio desse, não. Como? Como? Pode parar Block Dash. Se eu atravessar esse bloco, é milagre. Não. Ó. O que é que eu vou fazer? Eu vou fingir que isso aqui é laranja. Mas não é, obviamente. Ah, não vou fingir nada, não. Porque senão vai ficar mais difícil. Mas não tem laranja aqui. Simplesmente é mais as esquinhas, tá vendo? Que esquinha aqui que tá laranja? Também não tem. Ah, não tem sim. Tem sim. Tem a galinha ali. Também tem aquela raposinha ali na frente. Então, nós temos que tomar cuidado. Ó. Pulamos aqui. Vou ficar aqui em cima. Vou fazer aquela estrada de ficar em cima. Que aí eu corro menos risco de pisar em alguma coisa laranja, tá vendo? Então, vai ser difícil. Pronto. Quebramos o bloco aqui. Só pergunta aleatória aqui, gente. Eu sei que não preciso dessa pergunta. Mas, tipo assim. Se você acelerar o Block Dash já na vida, coloque aí pra mim que eu quero saber que eu nunca zerei na vida. Eu queria saber como é que zera. Ô, vocês não fazem nada, né? Não dá rasteira. O pessoal tá mubanzinho hoje. Vou, tô estranhando esse negócio. Estampo tá estranho. A galera tá estranha. Não dá nenhum sogro. Nenhuma rasteira. Só eu que tenho rasteira nesse lugar aqui. Ó, que não é beta não isso aqui não, tá? Ó, dois laranjinhos indo pra um lado só. Meu Deus do céu. Me confunde todo. Vamos pular aqui no meio. Ixi. Tá muito falhado na nossa... Meu Deus do céu, galinha. Meu Deus do céu, galinha. Galinha, galinha, galinha. Fica aí quietinha, galinha. Vamos pular aqui agora e vamos tentar ganhar. Ixi, ganhei. Ah, o pessoal não aguentou. Eu também não aguentava. Não ganhei morrendo, mano. Mas ganhamos aí mais uma vez. Gente. Vamos fazer o combinado. Eu vou jogar mais uma vez. Mas antes, você tem que deixar o like. Que tem que se inscrever e tem que mandar pra uma amiga agora. Porque o desafio tá... É, tá mais ou menos, né? Tem um negócio na laranja e tem que ter atenção, né? Atenção é necessário nessa hora. Mas agora tem um monte de skin laranja. Meu Deus do céu. Agora ficou mais complicadão. Agora o negócio ficou difícil. Não tá fácil jeito nenhum, meu filho. Tá fácil? É fácil, esquece de fácil. Agora tá difícil mesmo. Pior que tá, gente. Pior que tá. E eu vou perder ainda esse bobear. Tem um carinha ali de laranja. O pintinho não é laranja, não. Mas tem um carinha de amarelo aqui. Tem outro de vermelho. Mas por que eu tô falando das cor que não tem, que não é laranja? Não sei por quê. Ó. Perdi. Nossa, mentira. Olha, o carinha me encostou ainda aqui. Ah, tá zoeiro. Ah, tá zoeiro. Por que eu vou chamar isso aqui de fácil? Isso aqui não é fácil não, gente. Aprendi uma coisa. Não pode chamar as coisas de fácil. Porque senão vai ficar difícil. Gente, olha isso daqui. Tem um leão do meu lado. Que ele praticamente é laranja. E eu não posso encostar nele de jeito nenhum. Senão eu sou desclassificado. Olha. Olha a bula, a bula. A bula, a bula. Bora lá então, gente. Meu Deus do céu. Ainda bem que ele tá andando. Ó o pessoal descobrindo lá. Ó os descobridores do Brasil ali. Muito fácil, né? Descobrir o Brasil, né? Ah, mentira que eu vou perder. Mentira que eu vou perder. Eu perdi, eu perdi. Oh meu Deus. Tivemos nossas vitórias e tivemos também nossas perderção aí. Mas deixa o like aí. Deixa o like. Se inscreve. Compartilhe pros amigos. Chama geral aí, ó. Não tá saindo muito vídeo top aqui no canal. Eu vou ficando por aqui então. Desafio assim. Concluído ou não? O que vocês acham? Eu acho que foi concluído, né? Vou ficar por aqui então. Mostra-se a próxima. Falou e fui, galerio. I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago